E aí Vamos lá, Pichal? Montar um computador? Que personilize sua configuração na Pichal? Vamos lá AMD ou Intel? AMD ou Intel? Subarado escolhe AMD ou Intel? AMD? Beleza, AMD Processador Vamos lá Caralho A9 é uma foda, né? 2200G é uma periga 3300X Beleza Nós vamos a 3600X, né? Vamos montar uma parada decente 3600 Beleza, 3600 Tá, motherboard Ah, 520 GB Beleza A memória A memória tá dando problema Puta que pariu Eu preciso selecionar a memória Porra, tá com problema Aqui No cabo 1 dá pra fazer isso? Ah tá, vai botando no carrinho, né? Aqui na terabyte Beleza Então processador Processador Reser 1600 Não, não tá uma parada mais atual 3600 E agora? 3600 ou 10400? 3600? Beleza Então vou comprar Comprei Agora Cara Vamos na placa mãe B450 Steel Legend Essa aqui a galera pira nessa, cara Não Gigabyte mesmo aqui 500 prata Hum... Memória Ah... Não, essa aqui 300X é a mesma coisa Com a velocidade mais rápida Crucial Crucial eu gosto Crucial a balista 3000 e... Isso aqui Comprar, porra SSD 240GB Tá bom demais Só pro sistema operacional Ah, mas o poderoso Não, não, não 240GB Esse lixo aqui mesmo Kingston, porra Diz Tem que ter um disco rígido Um disco duro Barracuda Vou botar ali um Barracuda de 2TB Pra tu instalar a tua game Não, bota o Barracuda de 1TB, né? Ah, não Toshiba que vem na caixa Toshiba 300 reais Tá bom Toshiba Foda-se Fonte 550GB De comprar Caralho PC Full Gigabyte, mano Antes da... Vamos botar então Antes da... O... Gabinete, né? Fortrek é foda Gabinete de 200 reais É uma foda, mano Não, vamos achar uma porra aqui, né? Corsair, ó Isso aqui, Corsair 490... 400 reais Corsair, Carbide Vou comprar É agora a placa de vídeo, né? O que falta? GT710 1650 Super 6,570 Quadro, porra Bota uma nível de quadro logo 1650 Super? Cara, se fosse um idiota mesmo se comprar um computador desse, cara Compre um computador desse que vem com um certificado de retardado mental Não, vamos ver pro carrinho 1.300 1.300 Memória 2 unidades Qual foi o meu total? 7.420 reais Parabéns pra você Que comprou uma merda dessa Em vez de comprar um Playstation no link do canal Ou um Xbox também, né, cara? Caralho, parabéns Você é um retardado mental Caralho, HD Kingston que apaga teus dados e dá problema direto Placa mãe que não roda porra nenhuma Placa mãe pra jogar, placa de vídeo pra jogar LOL Não, o que tá fudendo tudo é a placa de vídeo, cara Que tá cara pra caralho O que tá fudendo tudo é a placa de vídeo Não, ainda é 8.000 É 8.700 É, 7.400 à vista Caralho, maluco Não dá, cara Simplesmente não dá Acabou o PC Acabou o PC O Series S é absurdo O custo-benefício é absurdo, cara Tudo tá muito caro no PC, né? O monitor é caro pra caralho Pô, cara Não dá Eu tava pensando Uma parada Uma parada muito séria Cara, será Que esses preços doidos Podem acabar fazendo essas lojas fecharem, cara? Vamos montar o PC na terabyte Ah, as lojas estão montando o teu PC aqui Mas elas não entregam mais o PC montado, eu acho Não tem uma porra dessa? Os caras estavam cobrando mais caro Vamos lá, 3.600, igual a gente fez lá Já que o site merda da Pichal não funciona Né, Pichal? Asus Prime 619 Cooler Master Cooler já tem aqui, já vem com cooler Não precisa de cooler, não Ahn, memória Potenza, Potenza Isso aqui, mesmo preço Vou botar ali logo duas Porra, errar é Dual Channel Placa de vídeo, não Placa de vídeo a gente pula primeiro SSD 240 GB Esse aqui, PNY Tá bom SE Toshiba, porra Fonte Cooler Mestre Não, 400 watts, não, cara Ganja Ganja, acho que não, ganja também Foda Red Dragon, Aerocool 500 watts 600 watts Cooler Mestre, 600 watts Tá boa Qual é o modelo? Foda-se 600 watts, tá boa Ah, mas o Ronaldo deixou, foda-se Explodiu no teste Foda-se, foda-se, foda-se Hum Galaxe Nebulosa Não, não, não T-Dagger, não Galaxe Quasar Hum, não, não Red Dragon, não Galaxe Aerocool Gabinete Gamer Caralho, quando tem Gamer é foda Cougar Deep Cooler, esse aqui Deep Cooler, esse aqui Makubi 110 Ah não, o Makubi 110 é pequenininho Cheguei aqui, hein Deep Cool Mesh Não, Mesh Não, Masterbox Cooler Master Masterbox 600, tá bom Não, Masterbox 600 Pan, caralho, placa de vídeo Placa de vídeo Ih, agora que fodeu GTzinha, GT 210 Acho que roda alguns games, né Roda alguns games, né 8600 GT Não, GT 710 que é top Já é mais nova, geração Em 2013 Né, RX 550 Top, mil reais 5 mil reais 5 mil na EVO Caralho, essa aqui Caralho, tá mais barato aqui Do que na Kabum, ó 3200 Não, é placa de vídeo pra rodar games Essa aqui mesmo 560, foda-se O computador Merda Não, merda não É um computador bem decente, né O problema é placa de vídeo, cara Deu 6 mil reais A vista Ah, não 5.340 A vista 560 não roda porra nenhum Isso aqui roda game pra caralho Aí, porra Bato o fio de caralho Ó, 64 Essa porra Game de 2018 Game de 2018 Olha que pica Não, pra tu enganar Pra tu enganar a pessoa Mais do que enganar assim É você enganar filmando com a câmera Quando tu filma com a câmera Parece que tá bonitaço Maluco, quando tu bota essa porra na tua frente Parece até o TS1 Cara, é um computador Nos dias de hoje Bem justo, cara A única coisa que você vai precisar trocar aqui depois É a placa de vídeo Aí tu compra 2 Series S Com essa porra aqui Mas caralho, filho Por 2.700 reais, cara 2.700 reais, você não joga Não adianta, cara Você vai montar um computador Pra você ficar lidando com o PCismo Cara, computador vale a pena pro cara que trabalha e joga O cara trabalha e joga Aí vale a pena, hoje em dia Não tava valendo a pena, cara Isso aí é doença Os caras fazendo, forçando a barra aí Se você precisa trabalhar Ok, aí você vai ter que comprar um computador Se o cara edita, faz umas porra Faz um streaming e tal Aí você tem que comprar um computador O Playstation Tudo que eu joguei no Playstation até agora Foi absurdamente liso Liso, 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 liso Sem nenhum problema, cara Days Gone rodou 60 quadros Naquele 4K fake lá do caralho Liso Ah não, Days Gone tinha algumas quedas, né Sabe qual é o foda? Não tem como você botar na cabeça da criançada Retardada mental Pra jogar na porra do videogame Não dá, eles não jogam O meu primo tem um Playstation 5 Playstation 4 que ele tem, o Pro Ele tem o Nintendo Switch Tem o Series S E o moleque só joga no computador que tem uma GT 710 Não é sacanagem O filho dele só joga Na porra do computador que é a GT 710 Cara, essas crianças Querem ficar conversando Ficar jogando Conversando no Discord Entendeu? Olha lá, meu primo também é assim É tudo assim, cara É tudo assim, o moleque não quer Quer jogar e ficar conversando no Discord É... É interação, cara Foda Meu primo fica puto Fala, caralho, comprei todos os videogames Tem todos os videogames aqui em casa O moleque só quer jogar no... Criança não tem paciência pra jogar isso aqui, mas... Criança não joga essa porra É só jogo de interação online Tu acha que o moleque vai perder tempo jogando essa porra aqui, cara? Criança não consegue nem se concentrar nisso Balta monta um PC com desempenho de PS5 Ah, não tem, cara Essa porra é coisa de adrenaline Que besteira PC com... Porra, o adrenaline montou essa porra no PS4 na época lá Eu falei assim, caralho, não Eu nunca vou comentar Dessa vez eu vou comentar Filho Roda o God of War Eu vou falar assim Vou comprar um celular melhor que o Switch Foda-se, roda Mario Não roda Você pode comprar assim Ah, o PC Que, pô, vai rodar um jogo de uns emuladores Mas você não pode contar com o PC Pra rodar emulador de Nintendo, cara Porque o Mario não funciona até hoje Trava, dá travadinha Se tá correndo Dá uma travadinha Continua Uma merda Agora o Zelda O Zelda chegou num nível que roda liso 4K 8K Roda liso Daqui a pouco esses jogos vão rodar também Mas você não vai ter toda a biblioteca do Switch funcionando perfeitamente, entendeu? Tchau 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 Tchau